No tribunal da minha consciência o teu crime não tem apelação Debalde tu alegas inocência mas não terás minha absolvição Os altos do processo da agonia que me causaste em troca ao bem que fiz Correram lá naquela pretoria na qual o coração foi o juiz Tu tens as agravantes da surpresa também as da premeditação Mas na minha alma tu não ficas presa porque o teu caso é caso de expulsão Tu vais ser deportada do meu peito porque teu crime encheu-me de pavor Talvez o habeas corpus da saudade consinta o teu regresso ao meu amor No tribunal da minha consciência o teu crime não tem apelação Debalde tu alegas inocência mas não terás minha absolvição Os altos do processo da agonia que me causaste em troca ao bem que fiz Correram lá naquela pretoria na qual o coração foi o juiz Tu tens as agravantes da surpresa e também as da premeditação Mas na minha alma tu não ficas presa porque o teu caso é caso de expulsão Tu vais ser deportada do meu peito porque teu crime encheu-me de pavor Talvez o habeas corpus da saudade consinta o teu regresso ao meu amor 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 Consinta o teu regresso ao meu amor